Lazerson, a galera dança CD Lazerson, volume 35 I could give you tons of reasons right And I know you, and you got to Lazerson Make it that you want, but we don't have to go Baby, step forever, yeah Baby, ride my sofa, decor in the color I don't need to rise in sun I could give you tons of reasons right And I know you, and you got to Make it that you want, but we don't have to go Baby, step forever, yeah Baby, ride my sofa, decor in the color I don't need to rise in sun É o pão, 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 pão Lazerson Lazerson Pão, 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 pão Lazerson Um peso do reggae A mais potente do Piauí Lazerson Pão, 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 pão Tão, pão, pão Waiting for the time to pass you by Hold the wind to change, to change your mind I could give you tons of reasons right And I know you, and you got to Make it that you want, but we don't have to go Baby, step forever, yeah Baby, ride my sofa, decor in the color I don't need to rise in sun I could give you tons of reasons right And I know you, and you got to J.J. Ronaldo E o de Engenaldo E o de Engenaldo Esse é o Lazerson É o pancadão É do Piauí Esse é o Lazerson É o pancadão É do Piauí É do Piauí Lazerson Lazerson Um bagadão do Piauí Um bagadão do Piauí Um bagadão do Piauí Esse é um laser som É um bagadão do Piauí Esse é um laser som É um bagadão do Piauí Laser som Laser som O bagadão do Piauí O bagadão do Piauí Se é um laser som É um bagadão do Piauí O bagadão do Piauí O bagadão do Piauí O bagadão do Piauí Mestrame o caminho que eu vou É um bagadão do Piauí Quero ver bailar tu pelo, quero ser tu ritmo Quero ensinar a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Para que olvide tu apellido Lasersong, these are the way Y debes aumentármelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estoy olvidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, creo que eres maldita con delicadeza. Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleta es un rompecabetas, pero para montarlo aquí tengo la pierna. Despacito a pasito, despacito a pasito, despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero descontarte a besos despacito, como las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Despacito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, a tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. ¡Suscríbete al canal! Este es el CD, Laserson, volante 35. Laserson, o piso do reggae. ¡Suscríbete al canal! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal